A maratona eu cheguei inteiro. E o pessoal chegou cansado, o pessoal com cãibra. Não tive cãibra, cheguei inteiro. Carlos Cardoso, sou de São Paulo, Ferrai, de Vasconcelos. Estou com 39 anos. Sem querer eu acabei engordando e fui parar para 138 quilos. Estou na coluna, colesterol alto, pressão alta. Aí eu comecei a correr. Aí eu entrei no Melhor KM. Na primeira maratona, eu queria... É um sonho meu fazer antes das 4 horas. Consegui fazer em 3 horas e 53 minutos. Fiquei muito feliz, cara. Estou feliz até agora. A maratona eu cheguei inteiro. E o pessoal chegou cansado, o pessoal com cãibra. Não tive cãibra, cheguei inteiro. Nos 10 era 52, está em 49. Os 20 era 1 hora e 53, agora está 1 hora e 40. Eu fazia 30 quilômetros em quase 3 horas. Esses dias eu fui correr 30 quilômetros, eu fiz em 2 horas e 38 minutos. Pizza, eu tinha um pavô, mano, de comer pizza. Hoje eu como 3 pedaços de pizza. Eu estou perdendo peso. Está dando certo, cara. Estou feliz pra caramba. Você parar para pensar, caramba, eu estava comendo duas vezes e não estou emagrecendo. Agora eu vou comer 5. Quando você vai na balança e você vê o resultado descendo, aí você fala, que bagulho é doido. Quando eu comecei a correr, eu tinha 138 quilos, cara. Era barrigudo. Conseguia sair dos 3 de jeito nenhum. Hoje, sem me preocupar com isso, estou com 97 quilos. O pessoal fala que eu sequei o rosto, sequei o braço. A minha calça, na época, eu estava usando 52. A minha mulher comprou duas calças, 44, e ela está larga. Eu fui correr a minha maratona de São Paulo agora, eu pedi GG, né? Rapaz, ficou parecendo uma saia. Estou feliz, contente, muito satisfeito, feliz pra caramba. Deu que eu tenho tiroides, cara. Aí eu falei, meu Deus, vai ser mais difícil ainda. Falei, caramba. Cara, mesmo com tiroides, eu ainda consegui emagrecer.